Música Oi gente, tudo bem? Eu sou o Johnny Cavilli e estou aqui para mais um tutorial da música Leva-me Além, aqui eu estou com os amigos, dessa vez eu tenho aqui no violão Paulinho Cruz Oliveira Tayane Guiar Daiane Oliveira Ricardo Carvalho Nós vamos começar com a voz da base, a voz da Tayane Leva-me Além, leva-me Além A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor Leva-me Além, leva-me Além, que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder E a continuação, a voz do Contralto com Dayane Leva-me Além Leva-me Além, leva-me Além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor Leva-me Além, leva-me Além, leva-me Além, que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder Leva-me Além, leva-me Além, leva-me Além, que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder E por último temos aqui o Ricardo Carvalho fazendo a voz do Tenor Leva-me Além, 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 ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor Leva-me Além, leva-me Além, leva-me Além, leva-me Além, leva-me Além, leva-me Além, que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder Leva-me Além, 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 ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor Leva-me Além, 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 Mais do teu poder Então eu espero que você tenha gostado Não esquece de deixar aqui teu comentário E dar muito like pra gente Que teu like faz uma diferença pra gente Porque acaba recomendado pra outras pessoas Também dentro do Youtube, ok? Então não esquece de deixar também Tuas sugestões, ok? Eu vou deixar agora o Instagram de cada um Meu Instagram é Arroba Paulinho CRZ89 O meu é O meu é E o meu Facebook Ok? Então é pra você entrar em contato Se você tem interesse de levar alguém Para tua igreja Então é isso, grande beijo Deus te abençoe, até mais Tchau 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 Tchau